É um tema que mexe muito com a gente e eu quero ver se nós tratamos esse assunto assim de maneira bem dinâmica. Vamos conversar sobre a verdade da bênção e a mentira da maldição. Nós vamos tentar entender esse processo, vamos tentar entender principalmente essa teologia de bênção e maldição. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? De que, vamos lá, eu quero dar três exemplos dessa teologia e de como ela está envolvida. E uma coisa que a gente tem que saber é que isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa muito antiga, que foi de certa forma derrotado pelo crescimento do protestantismo em especial, mas que agora está voltando através do próprio protestantismo. Eu vou explicar. Quando se fala em bênção e maldição, pode-se imaginar três coisas. A primeira delas é que a gente pode ser vítima daquilo que antigamente se chamava de mandinga, de feitiçaria, de macumba, é como se houvesse a possibilidade de que estas coisas que são feitas, de certa forma tentando manipular o sagrado, pudesse atingir as pessoas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso mais tarde, para a gente ver qual é realmente o alcance disso, se é possível, se não é. Agora, isso de certa forma pode ser considerado como algo supersticioso. E aí nesse, vamos dizer, nessa panela, a gente pode botar um monte de coisas. Mal olhado, que mais? Quebrante, quebrante é quando o nenê era muito bonito, né? Então, não dá que o nenê mais lindo, não é que o nenê mais lindo, o nenê começava a ficar doente e pronto, deu quebrante no nenê. Tanto, aí botava uma fitinha no nenê e tal. Isso tudo, gente, pertence a um campo da superstição. Olho grande. Olho grande também. A ideia de que você, tendo ciúmes de alguma coisa, ou desejando, ou cobiçando alguma coisa de alguém, você vai prejudicar essa pessoa. Essa é a ideia do olho grande. Até a ideia do olho de certa pimenteira. Olho grande não entra no céu. Na China é tudo olhinho, né? Puxadinho e tal. Mas tem, tem, os desenhos japoneses, todos eles têm olho grande assim. Você vê e tal. Então, isso tudo, à medida em que os seres humanos foram percebendo que essas coisas pertencem ao terreno da superstição, isso foi diminuindo. Principalmente à medida em que o protestantismo começa a trabalhar a igreja, a religião. Oi? E a praça, a igreja é outra. Esse é o segundo ponto. Principalmente quando nós, o protestantismo e o proto-catolicismo começou a mostrar, a gente, não é assim, as coisas não são assim, as coisas são naturais, as coisas não acontecem desse jeito, isso diminuiu. Mas lá no fundo, principalmente, isso em qualquer nação e tal, existe aquele temor do desconhecido. Do imaginário, não só do imaginário, mas daquilo que é misterioso, aquilo que não tem explicação. Todo mundo, se a gente fizer aqui um enquete, todo mundo tem alguma história de fantasma, ou de alguma coisa estranha, ou de algo que aconteceu. Todo mundo tem. Eu mesmo tenho, embora eu não acredite em fantasma. Uma vez, nós fizemos uma reunião do pessoal lá da igreja do Rio, lá em casa, e foi uma reunião com a equipe que trabalhava com a gente, com as crianças. Uma reunião gostosa, vários casais e tal, e vários casais e tal. E eu sempre gostando de tirar fotografia e tudo. Eu falei, gente, fica todo mundo aí na frente, eu vou tirar uma foto. Botei tripé e tal, caprichei na foto, e tirei uma foto do pessoal na qual eu não estava, só a Bia. Então, tecnicamente, a única mulher sozinha que deveria estar na foto era a Bia, que todo mundo estava com o seu pai, o seu marido ou a sua esposa. E eu tirei a foto e tal, e a televisão de casa, que era uma televisão de 50 polegadas, dessas antigas, de tubo e tal, tela escura, estava do lado, eu não cortei a televisão. Quando eu revelei a foto, na época que ainda se revelava a foto, não era foto digital, quando eu revelei a foto, eu levei um susto. Falei, gente, eu vi o meu reflexo na televisão, o meu reflexo na televisão, tirando a foto, e uma pessoa do meu lado. Eu falei, gente, não tinha ninguém do meu lado. E para piorar a situação, eu olhei bem para a pessoa, parecia o meu pai. E o meu pai já tinha falecido, pelo menos uns 5 ou 6 anos atrás. Mas era assim, perfeito o meu pai. Era impressionante como era parecido. Eu olhei aquilo, tal, tal, não estava entendendo. Eu mostrei para a Bia, Bia, seu pai. Eu falei, é, parece meu pai mesmo. Que isso, Walter? Eu falei, não sei. Vamos ver aqui, quem está faltando. E a gente olhava, olhava, e ninguém faltando. A gente não está faltando ninguém. Onde que apareceu esse camarada do meu lado, com a cara e com o jeito do meu pai. E eu tenho os meus irmãos, eu comecei a mostrar a foto para todo mundo. E todo mundo olhava e falava, gente, é o papai. Meus primos, é mesmo, é o tio. Era impressionante. Até que um dia eu lembrei que de fato estava faltando alguém na foto. Eu olhei bem e falei, ele não estava. Era o Coutinho. O Davi conhece o Coutinho. A esposa dele estava na foto. Ela estava meio escondidinha, por isso que a gente não identificava. O Coutinho não quis tirar a foto e ficou do meu lado. E por uma coincidência, ele ficou exatamente na posição que o meu pai costumava ficar. E o que apareceu na televisão? De fato, era o meu reflexo e o reflexo do Coutinho. Demorei meses para descobrir isso. Se eu acreditasse no fantasma, eu já teria uma prova clara de que tinha um fantasma do meu lado ali na hora da fotografia. A gente tem muito isso. Bom, a segunda coisa é aquela questão de você rogar praga sobre alguém. Você desejar, de você dizer alguma coisa e falar alguma coisa e isso pegar. Isso também é uma questão de superstição. E foi vencido, conforme a igreja foi ensinando a palavra de Deus, isso foi sendo vencido. Isso foi sendo deixado de lado. E a terceira coisa, e essa é um pouco mais complicada, é justamente quando alguém realmente tem a intenção de prejudicar outra pessoa. E tenta fazer isso de uma maneira, entre aspas, espiritual. Nós saímos aí do campo da religião e entramos no campo da magia. Sabe qual é a diferença entre religião e magia? Vou explicar pra vocês. Tanto a religião quanto a magia, qualquer que seja a religião, não necessariamente o cristianismo, qualquer religião, tem a ideia de que existe algo além. Algo que não pertence a esse mundo. Existe algo sobrenatural. Todas as religiões creem nisso. Não é verdade? Pode crer de maneira diferente, pode crer que no sobrenatural tem um Deus só, pode crer que no sobrenatural tem orixás, pode crer que no sobrenatural tenha espíritos, pode crer que haja só espíritos e tal, ou há um Deus que governa tudo e tem vários outros deuses, ou acredita que tem santos que estão lá intercedendo pelas pessoas. Mas todas as religiões acreditam que existe algo sobrenatural. O metafísico, que vai além da física. A magia também. Pode? Pode perguntar. O futuro. Está nesse caso. O futuro? O voodoo. O voodoo está nesse caso. O voodoo é, na verdade, o voodoo é a umbanda dos países que foram colonizados pela França, especialmente no Caribe, principalmente o Haiti, se eu não me engano. O Haiti é muito forte, o voodoo, e... Jamaica é bastante forte, e New Orleans. Luisiano, muito forte, a questão do voodoo, inclusive há vários personagens que acabaram entrando no folclore popular. Um deles é o Homem da Meia-Noite, que não é muito famoso, que é um homem, é um negro, com um chapéu de tipo cartola, e usa uma espécie de fraque, assim, um fraque vermelho, e ele ri muito e tal, tal. Esse é o Homem da Meia-Noite, que aqui no Brasil tem um representante parecido lá no Nordeste, que é aqueles bonecos gigantes lá de Olinda, um deles é o Homem da Meia-Noite. Mas a relação é muito pequena, a relação não é muito forte, não. O outro personagem muito famoso dentro do voodoo, que hoje virou moda, é o zumbi. O que é o zumbi? O zumbi é justamente... Deixa eu só... Para não ficar fazendo barulho aqui, na hora que precisar, eu acerto aqui. O zumbi é justamente a ideia de que uma pessoa morta, pode... O corpo dela pode ser usado para fazer mal, sem que a pessoa esteja viva. Então, o zumbi, ele volta a viver o corpo e tal. Mas isso faz parte da... da religiosidade. Só que tem uma coisa. O zumbi é o zumbi. O zumbi é o zumbi. O zumbi, embora seja uma religião, também é magia. Por quê? A diferença entre a religião e a magia é que a religião quer saber quais são as leis do mundo espiritual para obedecer. A magia quer conhecer as leis do mundo espiritual para manipular, para se beneficiar delas. E aí a gente já percebe o seguinte, certas religiões que fazem trabalhos para conseguir coisas e tal, na verdade, estão muito mais do lado da magia do que da religião. Então, canoblé, umbanda, quimbanda, voodoo, todas essas práticas que de alguma forma tentam criar e manipular o sobrenatural. Pois não? Mas, Doutor, e descobre mais até em que me dizem que é evangélicos que tentam... Exatamente. Na... Exatamente. Muitas igrejas católicas, evangélicas, estão deixando de ser religião para, de certa forma, se tornar em magia. Toda vez que você tenta controlar Deus, através de uma... um colarzinho, através de uma figazinha, através de uma... uma fita do bom fim, através... um copo d'água em cima da televisão para fazer a agorada. Água venta, que você abençoa a água e aquela água é colocada. Isso tudo é magia. Isso não é religião. Isso é magia. Mas, Doutor, essas práticas de magia não mexem com o teu corpo? Não necessariamente. São eles que fazem o estado de trabalho? Não necessariamente. Eu diria o seguinte, a maior parte das pessoas que entram no mundo da magia podem achar que estão lidando com seres espirituais do bem. Mas, na maioria das vezes, ou estão sendo enganados, ou estão enganando. Porque esse mundo da magia e da religião tem muito salatrário e muita gente malandra que usa e utiliza e tal. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo e que eu poderia ter sido, se eu fosse malandro, eu poderia avisar isso, entre aspas, a meu favor. Nós tivemos uma vez aqui um culto de manhã e tinha uma pessoa lá fora e a pessoa nem quis entrar. O papo vieram me avisar que tem uma pessoa que queria conversar com o pastor. Eu espero que o culto terminar e tal. E eu fui conversar. Era um moço e ele estava dizendo ao pastor, eu já fui obreiro da igreja tal e tal e isso, trabalho, tem meu trabalho, não quero dinheiro, não quero nada, só quero uma oração. O que está acontecendo? Ele falou, pastor, eu estou envolvido com droga, eu estou descendo lá de cima, eu cheirei muito hoje, eu estou meio doido, eu não estou doidal, eu estou com medo de ir lá para a casa da minha esposa porque ela está na casa da minha sogra, minha sogra chama fulano e tal. Eu falei, como é que é o nome dela? Tal, você quer que eu ligue para ela, para alguma coisa? Ah, liga para ela, fala que eu estou bem, porque eu estou perdido sem sair de casa e tal. Fala que eu vou para casa hoje. Eu falei, tá bom, me dá o telefone e tal. E fui anotando tudo. Posso beber uma água? Falei, pode, dá a volta lá, você bebe água aqui, uma pessoa ouveu um negócio aqui, vim aqui para dentro, quando eu encontrei com ele aqui, ele estava bebendo águas, e aí, fulano? Ele olhou para mim, vocês sabem o nome? Eu falei, claro, você me disse. É? Ah, ele estava com droga na cabeça. Eu falei, olha, eu vou ligar para a dona fulana daqui a pouquinho no número tal, tal, tal. Meu Deus, é profecia. Eu falei, como assim? Como é que o senhor sabe que o nome da minha sogra é fulana de tal, que o nome da minha esposa? Ele falou, meu amigo, você me disse. Eu? Eu não disse nada. Se eu quisesse dar uma... Não, o senhor me revelou, o senhor me disse, e não sei o quê. Toda vez, que a gente, aliás, a palavra feitiçaria, em grego, é a palavra farmáqueia, da onde vem a palavra farmácia, que é a manipulação, é onde se manipulam os remédios. Feitiçaria, em grego, é manipular. Então, tem muito pastor que manipula os seus membros, fazendo eles obedecerem, não sei o quê, e na verdade, são verdadeiros feiticeiros. Faz a pergunta, não? É, faz a pergunta se for o caso. Faz a indicação. A prestidigitação é outra coisa. A prestidigitação, a palavra prestidigitação, é rápido, digitação, dos dedos. Então, é o uso rápido dos dedos, que é a mágica que a gente vê no circo, vê nos espetáculos, tal. Isso é truque. Todo mundo que vai a um mágico, sabe que há um truque envolvido. Não existe nenhuma tentativa de enganar, dizendo, as pessoas já sabem. É uma diversão. a pessoa, na verdade, está fazendo um truque muito rápido, onde a mão é mais rápida do que a visão, onde existe, talvez, algum mecanismo escondido, tal. No fundo, você pode não saber como é que a mágica é feita. Mas, se você perguntar, a não ser para as crianças, se a criança vive no mundo da fantasia, um dia ela vai descobrir, tal. Mas, nesse tipo de mágica, chamada prestidigitação, não há nada de pecaminoso, nem de religioso. embora alguns mágicos queiram dar uma aura meio espiritual. Então, o Rudine, por exemplo, criava todo um mistério, dizendo que ele tinha pacto com não sei quem, e tal, que era, na verdade, fazia parte do misensene dele, fazia parte do show que ele fazia. Até porque, por causa de um turquinha, se chamavam de homem miraculoso. Homem miraculoso, e tal. Rudine, inclusive, quando morreu, para morrer, ele diz, olha, eu vou voltar da morte, e tal. Até hoje, estão esperando o Rudine voltar, e não voltou, porque na morte não tem truque, não tem jeito. Mas, esse tipo de mágica, isso não tem erro nenhum, não tem nada. Como eu falo em magia, eu estou falando aqui, de qualquer tentativa do ser humano de tentar manipular Deus, ou os demônios, ou os santos, ou os anjos. Então, o negócio de pegar o Santo Antônio e virar ele de cabeça para baixo, botar ele no balde, até ele arrumar um namorado para mim, isso é magia. Isso não é religião. Isso é magia. São longuinho, São longuinho, São longuinho, dá três furinhos e tal. É magia. No fundo, no fundo, a gente faz brincadeira, e eu não vejo, eu não vejo nenhum problema de brincar com essas coisas, porque a gente está brincando meio com a superstição, e a gente faz, ah, não sei o que, bater na madeira. Bater na madeira, vem da magia. Por quê? Porque antigamente, imaginava-se que as madeiras tinham um espírito dentro delas, e quando você batia, era como se você estivesse invocando o espírito para vir te ajudar. Hoje, não, veio dos anglo-saxões, é, veio do norte e da Europa, veio dos alemães e dos ingleses, principalmente dos druidas. Não veio da África, não. É interessante. rei dos loiros, de olhos azuis, né, que hoje são os donos do mundo. Então, eu estou explicando tudo isso, gente? Eu me casei bem forte na minha aula. Ah. Então, quando eu vou doando, todo ano antes de eu conhecer o doido, eu vou se fazer com a minha morte. Certo, para de certa forma... Parecia uma coisa, uma devoção do dia. É. Quando eu vim para a igreja, graças a Deus, que ele está ali com a vida. A superstição foi superada. até esse negócio. Ah, eu casei no dia de santo tal, eu casei no dia de santo tal. Não tem como não casar no dia de um santo, porque todos os dias do ano, eles estão dedicados a um determinado santo. Olha esse santo aí, Cosme e Damião, que era médico. Na verdade, eram dois irmãos médicos, gêmeos, médicos, e eram cristãos fantásticos. Até nós, em algumas igrejas, a gente, no dia de Cosme e Damião, a gente faz uma festa para as crianças e conta a história de Cosme e Damião, mostrando que eles amavam a Jesus Cristo, e que Jesus Cristo é que é a razão da vida de Cosme e Damião. Existe até um folheto muito bom explicando quem é Cosme e Damião, e mostrando que não tem nada a ver. Agora, esse negócio da doce, do dia de Cosme e Damião e tal, no fundo, no fundo, está se homenageando, não são os santos Cosme e o santo Damião que foram cristãos verdadeiros. O que que está se fazendo? Está se homenageando os herês. O que que são os herês? Os herês são os Exus Mirins. São os demônios filhotinhos. Do Exu, exatamente. Isso é uma mistura da religião africana com a religião católica. As pessoas dão doce no dia de Cosme e Damião, não é por causa da história católica de Cosme e Damião. As pessoas dão doce porque na religiosidade popular, os herês, que são demônios mirins, demônios infantis, pela superstição, eles pedem doce, eles querem doce. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. até a religiosidade não nos ameaça mesmo. Exatamente. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, os pecados cometidos no tempo da ignorância. A questão é que a gente precisa saber e a gente também não pode no rendimento dessas coisas, não. Ah, eu não como doce de Cosme e Damião porque se eu comer vai fazer mal, não vai nada. se comer com medo pode fazer mal por causa do medo. Mas o doce não tem nada de errado. Vamos pra frente? Deu pra entender a diferença entre magia e religião? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho o que é bênção e o que é maldição segundo a Bíblia. que fala-se tanto de bênção, maldição e tal, mas ninguém sabe o que é bênção e o que é maldição. Até tem um negócio aqui, eu quero que vocês digam pra mim se isso é bênção ou se é maldição. Humães, we mean well but we're imperfect creatures living in a beautiful imperfect way. Sometimes the little things get us and other times the nuts. It's amazing what made it this way. maybe it's because when one of us comes along and we're not maybe it's because when one of us messes up someone else comes along to help out and our job is to make it less tough. At Liberty Mutual insurance we get people and staff and our job is to make it less tough. It's the thing that happens when things are at their worst we're at our best. See how at Liberty Mutual this is a propaganda of seguros and they're saying look, it's there and all but the idea of benção and maldição is very linked to the idea of shock and azar but it's not this is a idea bíblica. I put the film just to illustrate a little this idea not a idea bíblica. What is a idea bíblica? Let's understand the concept benção abençoar is to speak well not only by God can say or we can say well both men and God can abenço abenço it that the word abenço benção also also the word ben dizer no grego é a palavra elogio elogio exatamente a palavra elogio da onde vem elogia da onde vem uma série de outras palavras que estão relacionadas a ideia de desejar o bem qualquer um pode desejar o bem qualquer um pode falar bem qualquer um pode dizer palavras boas a ideia de benção é basicamente uma palavra boa só que tem uma diferença quando eu ou você dizemos palavras boas no máximo a gente pode desejar que essas palavras aconteçam mas nós não temos o poder de fazê-las acontecer quando Deus diz palavras boas acontece porque Deus falou que se você ouve desde o jeito do irmão isso isso exatamente só que não aí que está esse que é o perigo o texto lá de Jesus ele diz o seguinte quando entrar de uma casa quando entrar de uma casa numa cidade deseja a paz do Senhor se ali houver um filho da paz a paz não pousará sobre ele se não houver ela voltará para você nós concluímos disso que se eu disser uma palavra de maldição e não houver nenhum filho da maldição ela volta para mim também mas isso não está escrito na vida está escrito para sacudir o pó isso está escrito para sacudir o pó dizendo olha eu até o pó eu sacudo no sentido de que eu não tenho responsabilidade nenhuma porque eu trouxe a palavra de Deus aqui eu trouxe algo bom e as pessoas vão receber a grande questão é a seguinte isso é importante a gente entender na questão da bênção e da maldição toda palavra dita pelos homens para o bem pode ser a palavra mais extraordinária mais fantástica passa pelo crivo de Deus porque o que eu acho que é bem Deus pode achar que não é não é? a pessoa pode chegar para mim assim e dizer não você vai casar com essa moça essa moça é a pessoa de Deus para você e Deus olha lá de cima e diz ah ah não é não então toda bênção passa pelo crivo de Deus ninguém tem o poder de abençoar sem passar por isso que eu gosto das bênçãos antigas dos vovôs das vovós que o netinho o sobrinho chegava para a tia para o voo e dizia assim abençoa o voo que Deus te abençoe meu filho é isso não é eu que eu te abençoe Deus te abençoe meu filho se eu chego para você e digo olha que a graça do nosso Senhor e salvador e o amor de Deus nosso Pai esteja sobre vós eu estou fazendo um voto voto não no sentido que estou me comprometendo mas eu estou mostrando um desejo estou impetrando a bênção o pastor pode impetrar a bênção se a bênção vai ser recebida ou não não é comigo é entre Deus e vocês posso dizer vou te abençoar vou falar uma coisa boa de você ou minha irmã tomara que você viva muitos anos acabei de te abençoar quem vai dizer se vai viver ou não Deus então isso é muito importante a segunda coisa e a maldição a maldição é exatamente o contrário a maldição é dizer mal falar mal diga por que então Isaac mandou a bênção de Jacob achando que era Isaú porque ele falou que eu não tenho mais nenhuma bênção para você porque ele poderia poderia tanto é que ele tem uma bênção ele não tinha a bênção que Isaú queria porque se a gente lê lá o texto é bem claro o seguinte pai o senhor não tem nenhuma bênção para mim ele diz escuta eu já o constituí como seu senhor eu já constituí os melhores lugares da terra para ele o que eu posso lhe dizer então note o que deixou Isaú muito angustiado não foi o fato de que não havia bênção nenhuma para ele mas o fato de que a bênção que era dele ele desprezou e o irmão roubou e isso no fundo para a gente entender essa questão de bênção do pai do patriarca para os seus filhos a gente precisa entender uma coisa muito importante que é a seguinte não é que o patriarca tivesse um poder de fazer aquilo acontecer aquilo valia quase como um testamento tinha valor legal na hora de dividir os bens é porque na verdade quando a gente falou de falar bem bem dizendo mas nesse caso a bênção do pai de Isaque na verdade Deus já estava testificando já tinha sido profetizada antes dos dois nascerem o mais velho servirá ao mais moço então o Isaque que estava querendo burlar a bênção de Deus porque ele deveria abençoar mas ele não ele mandou chamar o filho mais velho sem avisar a mãe e falar vai lá faz uma comida que eu vou te abençoar e no fim das contas o plano do Isaque não deu certo percebe? ah mas então Jacó acertou em fazer aquilo? não você não deve pegar uma bênção que Deus lhe prometeu você não deve tentar conseguir com a sua própria mão deixa Deus resolver isso a mãe ajudou e criou o maior problema criou o maior problema todas as vezes que a gente tenta fazer a vontade de Deus acontecer sem deixar Deus agir a gente se dá mal é o caso ali específico então amaldiçoar e maldição significa falar mal significa desejar o mal significa dizer palavras más e também criticar desfazer rogar praga é desejar o mal a alguém essa é a ideia rogar é pedir note até o termo rogar praga que hoje significa eu vou te amaldiçoar tem origem certa quem roga praga está pedindo uma praga pra quem que ele está pedindo? pode ser mas a grande questão é a seguinte demônio pra não sei o que existe até alguma autoridade pra que o demônio possa fazer isso e tal mas quem toma a decisão final é Deus por isso a Bíblia é muito clara que não é possível amaldiçoar o povo que foi abençoado por Deus não é possível amaldiçoar vou dar dois exemplos primeiro exemplo lá em Gênesis quando no início lá Deus disse Deus abençoou o homem dizendo crescei multiplicais enchei a terra e tal quando o homem e a mulher pecaram vocês já notaram que Deus não amaldiçoou nem o homem nem a mulher ele disse maldita é a terra por tua causa exatamente ele não disse pra mulher olha maldita és a única o único ser que ele amaldiçoou ali quem foi satanás na pessoa da serpente não é que ele amaldiçoou o bicho e outra coisa importante o texto ali não tem nenhuma base pra gente dizer que a cobra tinha a perna antes e perdeu a perna por causa da maldição não ali a interpretação correta é o seguinte já que o diabo usou um animal que rasteja Deus disse ao diabo você quis usar um animal que rasteja que come pó porque na ideia dos antigos a cobra vai andando e vai comendo pó então você também vai comer pó todos os dias da tua vida a maldição não é sobre o bicho não é sobre o animal é sobre aquele que utilizou-se do animal como um médium então ele amaldiçoou o diabo o diabo exatamente essa é a ideia outro texto que é muito importante também vou abrir ele está lá em números 23, 24 se vocês quiserem dar uma olhada depois é o texto em que Balaão é contratado pra amaldiçoar o povo de Deus o povo estava chegando eles pararam ali o frente Moab era desse lado e a mão era desse os moabitas e os amonitas havia a fronteira Moisés mandou avisar ao rei de Moab pedindo assim olha deixa a gente passar nós vamos passar na fronteira nós não vamos passar no meio nós não vamos pegar nada nós vamos tomar água no meio da terra de vocês porque nós vamos entrar na terra prometida o rei que era Balaque o rei de Moab disse não aqui vocês não entram porque vocês aqui não tem lugar pra vocês e ele começou a ficar com medo porque o exército de Israel se acampou ali e falou eles não estão querendo deixar a gente entrar a gente vai passar por cima deles aí o que que Balaque fez? mandou chamar um profeta leia-se adoreiro tá feiticeiro profissional só que ele esse profeta não era bobo ele conhecia de fato a Deus mas ele usava as profecias dele pra ganhar dinheiro ele usava pra lançar mandinga sobre os outros lança a maldição e resolver as coisas e tal e ele manda chamar o Balaque o Balaão o Balaão diz não, não povo de Israel não vou não, mas eu vou te dar isso eu vou te dar aquilo não, não vou aí o Balaque diz ele tá querendo mais dinheiro dá mais dinheiro pra ele uma hora o dinheiro foi tanto que o Balaão começou a balançar aí ele diz ó, vamos fazer o seguinte eu vou mas só vou dizer o que Deus me mandar aí no caminho o anjo ficou lá esperando pra matá-lo a mula viu começou resfolegar né, que chama começou né fazer o resfolego lá voltar e tal e tal prendeu a perna dela do Balaão na parede ele bateu na mula amaldiçoou a mula e tal a mula virou pra ele e falou escuta eu não te sirvo sempre eu não te sirvo bem se eu tô querendo não tô querendo passar ali porque eu tô vendo que você vai morrer aí ele ainda discute com a mula né quando a gente faz deixa de fazer a vontade de Deus até discutir com a mula a gente discute né ele discute com a mula é tem moço como uma mula e aí Deus diz tá bom vai aí ele vai como ele chega lá no lugar o Balaão diz ó tá lá as tribos de Israel e tal amaldiçoou ele abre a boca e só procere bênçãos só bênçãos é o Balaão que rapaz você tá maluco eu te contratei pra você amaldiçoar você só abençoou ele falou eu não tenho como amaldiçoar esse povo eu abri a boca o que Deus me falou eu falei então eu vou fazer o seguinte o Deus deles é o Deus do deserto acompanhou eles no deserto nós estamos aqui no lugar barco vamos pra aquela montanha lá porque o Deus daquela montanha é muito forte e de lá o Deus daquela montanha vai te ajudar a amaldiçoar o povo ele foi lá e bênção de novo e bênção de novo aí na terceira vez vai lá bênção de novo aí o Balaão fala você não vai ganhar nada aí o Balaão vira pro Balaão e diz assim olha não adianta tentar amaldiçoar este povo porque é povo abençoado abençoado Obrigado.